Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina de domingo, tá bom? Ai gente, eu acordei, mas tô com tanta... Eu não sei se tem um caso pra minha sobrancelha... Mas tô com tanta preguicinha, sério... Minha vontade é ficar deitada, será o que é? Meu Deus, será se a Shopping uma hora dera se entregando coisa? Ah não gente, não era não, pensando que era a Shopping dia de domingo Eu sabia que a Shopping não entrega, eu tenho umas coisas pra receber Mas provavelmente eles só vão entregar amanhã, né? Gente, eu já vou temperar ali uma carne Amanhã esse é assim, temperando uma carne Que eu vou temperar o bife pro almoço Então vou temperar logo, que como eu acordei tarde, né? Senão a gente almoça muito tarde e vai pra igreja com a barriga cheia Então vou temperar logo o bife e começar a adiantar o almoço Ainda tenho que arrumar a minha cama, que eu nem arrumei ainda Ai, ai E também tem louça pra lavar, nossa Hoje esse meu domingo tá corrido Esse meu sábado e domingo foi o corrido Os outros sábados e domingo Normalmente eu não faço muita coisa Mas nesse aqui eu fiz Fiz bastante coisa ontem e hoje também tem pra fazer Olha quem tá aqui, gente Oi, Paçoquita O que você tá fazendo aí, Paçoquita? Urra! Banho, banho, banho Pra que tanto banho? Você já vai dormir de novo Preguicinha Ó, gente Quer nem saber, tá tomando banho Cadê, Paçoquita? Cadê? Então, gente Tá aqui o bife que eu vou fazer, ó É esse É miolo da alcatra Eu coloquei uma parte no congelador Depois eu botei pra descongelar Vou temperar logo tudo Deixa eu passar uma aguinha Esse aqui que tava guardado no armário Pode ter alguma poeira Aí Eu vou temperar, gente Só com alho, sal e limão Bife eu só gosto assim Eu não gosto de botar muita coisa não De tempero Esse bife então bem bonito, ó Vou mostrar pra vocês Ó Bonito Descasquei aqui, gente Os alhinhos Agora eu vou picar dentro da carne E aí, gente Botei sabor a mi E alho E limão Tá bom? Coloquei o limão todo E eu só gosto desses temperos, gente Pra temperar o bife Eu não boto mais nada Me falem aí Como é que vocês temperam o bife E aí, depois eu boto pra fritar E fica muito bom Que fica bem douradinho, sabe? Com limão, bife Aí eu misturei tudo bem misturadinho Agora eu vou deixar aí tomando um temperinho, né? Pronto, gente Ó, temperei a carne Botei limão, sal E aquele sabor a mi Que é o temperinho que eu gosto Eu vou deixar tampadinho aqui Que é pra já ir pegando o gosto Aí depois eu frito com manteiga Nossa, fica gostoso Com margarina, né? No caso Agora, gente Eu vou arrumar a minha cama Gente, tá tão escura Porque deu uma chuvinha Tá no sol danado Aí deu uma chuva E ficou assim O tempo mais escuro, sabe? Vou arrumar a minha cama Que ainda tá bagunçada Acredita que eu ainda não arrumei a cama? Pois é Ainda não arrumei E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Caiu uma chuvinha, ó. Mas tá sol. Sol pra caramba. Ó. Correndo. Na ligeireza. A paçoca tá agitada. Dei essa bolinha pra ela brincar, ó. Ó a bola dela como é que é. Cheia de pelo. Ela tá agitada porque tava brincando com essa bola. E tá desse jeito hoje. Eu tô cheia de louça pra lavar. Olha o tanto de louça. Tá pôde também, né? Pra lavar. Que eu vou fazer o arroz nela, gente. Eu faço o arroz bem rapidão na panela de pressão. Mostra pra vocês como é que eu faço esse arroz. Jogar esse aqui fora que a gente comeu ontem. E a embalagem ficou aqui. Eu acho, gente, que pra maionese eu vou usar só duas batatas e uma cenoura. Duas cenouras eu acho que é muita. Eu quero fazer só pra nós dois aqui em casa. Porque senão a salada também fica rendendo, rendendo a vida toda, né? Acho que essa quantidade aqui é o suficiente. Então... Deixa eu lavar essa paquinha. Eu vou descascar a primeira cenoura e já botar pra cozinhar, que é o madura. Aí depois eu coiso o restante. Nossa, eu amo essa paquinha de cortar legumes. É perfeito. Ó. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Olha isso. Tava tempo tão bonito. Aí começou a chover. Bom que tá uma esfriada no tempo, né? Tá pegando fogo. Bloquei logo a batata pra cozinhar aqui, ó. Já pra mim. Daqui a pouco já vou botar o arroz também pra fazer. Ó, gente. Meu fogão já tá podre, né? Gente, tô fritando aqui bacon e calabresa, ó. Ó, pra fazer uma farofinha eu vou fazer bem pouco, porque eu tenho pouca farinha. Ó a quantidade de farinha que eu tenho. Não vai dar pra fazer muita farofa. Mas mesmo assim vai dar pra fazer agora pra gente almoçar. Processei aqui em cebola, ó. Pra botar na farofa. Ficou bem picadinho. Aí, gente. Antes de botar a cebola, eu deixo o bacon e a calabresa dar uma fritada. Aí depois aqui eu boto a cebola pra fritar junto. Ainda bem, gente. Que eu tinha um pedacinho de bacon. Eu sabia que eu tinha um pedaço no congelador. Eu não deixei na geladeira não, se eu tivesse deixado de estragado. Eu botei no congelador e aí tava bonzinho. Aí, gente. A cebola fritou bem fritinha. Eu joguei a farinha torrada. E depois disso, gente, eu ganhei um salzinho e a farinha voltando certinho. Depois disso, eu coloco ela num pote pra gente comer, tá bom? Eu tenho aqui, gente, um alhinho pra dourar, ó. Pra fazer um arroz. A farofinha ficou pronta, ó. Depois eu vou botar ela num pote. Fica bem gostosinho. Aí eu tô dourando um alhozinho pra fazer um arroz na panela de pressão. Amo. Fica bem molinho. Fica pronto rápido. Aí, gente, eu vou adicionar o arroz sem lavar, tá? Tô mais lavando arroz, não. Pronto. Só essa quantidade aí que eu acho que é o suficiente. Pra almoço e janta. E ó que tempo doido. O sol abriu de novo, ó lá. Misericórdia. Interessante, né, gente? Do nada o tempo fecha, do nada o tempo muda. Daí, gente, pra fazer esse arroz, eu coloco mais ou menos uns dois dedos de água acima do arroz. Boto na pressão e deixo. Normalmente, eu não sei o tempo que fica. Eu vou pelo instinto, sabe? Quando eu acho que tá pronto, eu desligo. Só que tem que ter cuidado. Não pode deixar muito tempo. Senão a panela espoca. Porque o arroz cresce, né? E é isso. Eu deixo uns 10, 12 minutos, sabe? Depois que pega a pressão, eu deixo uns 5. Mas aí, eu deixo ela pegar. Gente, eu nem vou falar pra vocês um minuto certo. Porque eu nem sei. Tá bom? Porque senão vai que você explode a casa de vocês aí. Fazendo arroz assim. Mas eu faço e dá muito certo. Eu faço, inclusive, baião na pressão. Várias coisas. Macarrão também na pressão. Mas é aquilo, né? Gente, as portas do armário tá sempre escangotadas, né? Mas é aquilo, né? Não é todo mundo que consegue fazer. Que dá medo. Que explodir tudo. Então, gente. Vou temperar a maionese. Vou colocar a cebola, tá? Vou colocar porque é pouca maionese. Não tem perigo estragar, não. Ó, eu vou botar a cebola. Que sobrou o restinho todinho. Vou colocar maçã, ovos, tá? Tem essa maçã aqui pra colocar. Eu descasco e coloco. E aqui, dois ovos cozidos também. Eu vou descascar essa maçã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, gente, ó, o arroz ficou bem molinho, graças a Deus, e não ficou papa, porque eu dou uma pressão nele e depois eu desligo e deixo ele sair a pressão sozinho. Aí fica desse jeito, ó, bem cozidinho e bem solto também, entendeu? Gente, ficou em média uns 5 minutos só na pressão, eu acho. Passei aqui, gente, um cafezinho, ó. Vou beber um café, gente, porque eu não tomei café hoje, eu tô toda oleosa, né? Estranho meu gosto. Acho que é por causa do protetor solar. Café tá bom. Olha aí onde a paçoca tá dormindo. Olha onde a paçoca tá dormindo. A tingô, tio, ó, gente, que fofura. De Jesus. Anjinho, gente, anjinho. Anjinho. Virou e dormiu, gente, essa gata. Posso ver como ela é, gente? Tô com a dor nas costas. Tô com a dor na coluna. Ó, mas tirar meu café sabe, né? Hum, adormir. Café. Ai, gente, tô com a dor na coluna, tão grande. Sei lá. Corri demais com o almoço. Agora só falta mesmo fritar o bife. Já fiz a salada de maionese, farofa, já lavei a louça. Já fiz o arroz. Agora só falta mesmo a carne, né? Fritar. Adiantei. Ó, gente, tô aqui com meu travesseirinho. Gente, ó, tô deitada aqui com meu travesseirinho. Ó o meu travesseiro. De pelo, tá? Ó. Ela gosta tanto, gente. Fica deitadinha assim. Tá chatinha, tá? Então, gente, ó. Já botei o bife aqui pra fritar. Aí eu joguei mais um caldo de limão por cima e mais um salzinho. Porque tava muito sem sal. Então, gente, a comida ficou pronta. Ó, fritei o bife. Olha como ficou suculento, bem gostoso. Só falta meu esposo cortar. Poder ir pra ele cortar pra gente. Aí botei um limãozinho aqui. Caso, né, queira colocar na carne. Eu não gosto de carne muito, muito com limão. Aí a farofa já coloquei no potinho que ela fica mesmo, ó. Que aí eu deixo tampada. E a farofa... Porque esse tanto de farofa a gente não come só no almoço e janta, né? Então, sobra pra amanhã e eu deixo tampadinho, ó. Esse potinho é muito bom que ele veda bem, tá? Aí fiz a maionese também. Vocês já viram, ó. Ficou delicioso. E esse aqui, gente, vai ser nosso almoçinho de domingo, ó. Maravilhoso. É isso, gente. Finalizando aqui nossa rotina de domingo. Agora eu vou almoçar, tá bom? Não vou mostrar pra vocês eu me arrumando pra ir pra igreja, gente. Porque hoje, com certeza, eu vou sair atrasada, né? Porque eu fiquei gravando o vídeo o dia todo, editando também. Então, hoje eu vou sair provavelmente atrasada. Mas mais tarde eu vou pra igreja, se Deus quiser. E... Espero que vocês tenham gostado de ver o meu almoço de domingo, tá bom? Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.